Senhor, edifica a minha casa, faz dela a Tua morada, tudo que eu tenho é Seu. Senhor, te entrego a minha família, pra que todos com alegria, te sirvam na Sua casa, ó Deus. Bem-aventurado, aquele que tem é o Senhor, que anda nos Teus caminhos e cumpre Tuas leis. Do trabalho de Tuas mãos, comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Bem-aventurado, aquele que tem é o Senhor, que anda nos Teus caminhos e cumpre Tuas leis. Do trabalho de Tuas mãos, comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Senhor, edifica a minha casa, faz dela a Tua morada, tudo que eu tenho é Teu. Senhor, te entrego a minha família, pra que todos com alegria, te sirvam na Tua casa, ó Deus. Bem-aventurado, aquele que tem é o Senhor, que anda nos Teus caminhos e cumpre Tuas leis. Do trabalho de Tuas mãos, comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Bem-aventurado, bem-aventurado, aquele que tem é o Senhor, que anda nos Teus caminhos e cumpre Tuas leis. Do trabalho de Tuas mãos, comerás, feliz serás e tudo te irá bem.